Estou hiper mega triste, porque eu não consigo de jeito nenhum, nenhuma maneira de entrar na água, eu sou tipo gato, ai, eu não gosto de água, ai, já capotei tudo não, mas eu tenho que vencer meu ser, esqueci de ser vilã, agora quero ser mocinha, na verdade uma de luxo, eu vou, porque ó, eu vou pular nessa água pra tentar nadar pra ver como eu sou uma presepada toda Pelo amor de Deus, ai, eu não consigo, isso não é pra mim, eu nunca vou poder realizar o meu sonho que é ser nadadora profissional e salva vidas de gatões, ai, meu Deus do céu, boneca toda idiota, eu vou ter que achar alguém que me tira a nadar e me tira esse medo, cansei de ser vilã, eu quero ser mocinha, ai, já comendo aquele emoji de água, galera, pra ajudar a boneca do Round 6 Ai, alguém me ajude, ai, aquela boneca, ela parece que ela tá querendo mudar de vida, eu estava investigando ela, porque ela é muito malvada, mas muito malvada mesmo, pra quem já assistiu a série do Round 6 na Netflix, pessoal, essa boneca é a boneca da Batatinha Frita 1, 2, 3, ela faz aquela brincadeira que ela vira, Batatinha Frita 1, 2, 3, e vá pro galera, sai metralhão do todo mundo Galera, se vocês querem ver como que essa história de hoje vai se desenrolar e como que esse vídeo vai acontecer, comenta o emojizinho de onda, aquele emoji de água, aqui embaixo nos comentários, pra deixar o vídeo ainda mais legal E já vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal Brick Games, porque tem 3 vídeos todos os dias de aventuras muito extraordinárias, muito engraçadas, que vocês vão dar muita risada aqui pra vocês Então, bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer a respeito disso, se ele vai acabar ensinando a boneca, se a boneca vai acabar se afogando, ou se ela vai aprender a nadar Então, bora ver isso daí Ah, tá, eu estava investigando essa boneca, mas parece que ela não está fazendo nada de errado Deixa eu ver, o que ela tá falando ali, ela tá tentando nadar, ela não sabe nadar Ai, eu não consigo, eu sou uma fracassada Ai, tadinha, eu tô começando a ficar com pena de uma vilã Ah, ela não sabe nadar e ela está ficando muito traumatizada por isso Talvez eu, como um super-herói, possa tentar ajudá-la E quem sabe ela não aprende uma lição com isso e se torne uma super-heroína assim como eu Ah, eu vou matar essa água Não era isso que eu estava esperando Ei, boneca, boneca, para de fazer isso, boneca, tira essa arma da sua mão Homem-Aranha Exatamente, eu vim aqui porque eu estava ouvindo o que você estava dizendo e eu fiquei com pena de você, boneca, eu não vou mentir Ela parece muito chateada por não saber nadar Você sabe nadar? Não, você não tá vendo que eu não sei, mas peraí Isso tá me cheirando um pouco quase estranho Porque por que um herói quer ajudar uma vilã? Ah, eu não sei, alguma coisa mexeu com meu coração Eu fiquei com muita pena de você, boneca Porque você estava tentando nadar, mas você não tem malemolência com os braços Não, eu não tenho malemolência, você pode ver que eles são presos Nunca ninguém iria conseguir me ensinar porque meus braços são presos Ah, tem um nado que se chama Nado Cachorrinho Dá para você fazer esse nado sem utilizar os braços Basta você vir aqui que eu vou te ensinar Vem, boneca Vou te ensinar a nadar agora Ai, você tem medo de água, Homem-Aranha Cuidado para você não se afogar, hein? Porque se você se afogar, aí sim a coisa vai ficar feia Ai, caraca Boa, pronto, agora faz assim com a perna Imita eu aqui com a perna, ó Isso, não dá para não se afogar, vai se afogar não Isso, vamos nadando, vamos nadando por alto mar aqui agora Ai, ó, ela está nadando Muito obrigado, Homem-Aranha Eu consigo até mergulhar E ela vai se afogar, ela vai se afogar agora Não, 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 não Ah, boneca, calma, cadê ela? Moleca, calma Nossa, ela está tendo um ataque epilético Ai, o que eu faço? O que eu faço? Eu não sei Ah, ela se afogou Vem cá, segura essa teia, segura essa teia que eu vou te puxar para a praia Vem, vem, vem Puxa, puxa para a portal, para a portal Ai, caramba Galera, tadinha da boneca Parece que ela acabou de se afogar Ela deve ter bebido muita água Tá, vem logo, boneca Segura a corda firme, vem, vem, vem Vou te puxar Ah, estou segurando, filho Pronto Você sabe, eu acho que vou ter que fazer uma respiração boca a boca Calma aí, aqui Pronto Pronto, homem aranha, você me desafogou Você é meu herói Pera aí, o que esse peixe está fazendo aqui? Uou, tem um peixe na areia Tá, bem Eu acho que você realmente não vai aprender a nadar, boneca Me desculpe, eu vou ter que Ai, não Ah, estou recebendo uma ligação aqui Eu vou ter que salvar o dia Tchau, depois a gente se encontra, boneca Não, não me deixe sozinho Galera, eu fiquei muito chateado Que o homem aranha acabou não conseguindo ensinar a boneca a nadar Agora, quando ela precisar ir para o oceano Ela não vai continuar sem conseguir Ela vai continuar triste e chateada Mas não tem muito o que fazer, né O homem aranha nem é professor de educação física E nem de natação Enfim, bora ver o que vai rolar agora Ai, ai Eu estou aqui nesse iate tirando férias Ai, se bem que é uma controvérsia da vida Porque eu não sei nadar E se eu cair no mar aqui, eu estou lascadinha Ai, eu não vou cair de jeito nenhum Vou curtir aqui minhas férias Vou descer um pouco naquela jacuzia Ai, ai Nossa, mas que lugar maneiro que eu estou vendo por aqui Nossa senhora Vou andar no meu papai Está aqui Ai, papai Eu vou dar um mergulho, papai Vou dar um mergulho, papai Alguém me ajuda Eu não sei nadar, eu não sei nadar Não, meu filho, meu filho Alguém ajuda o meu filho Meu filho vai morrer afogado Não Alguém me ajuda Você está em perigo Você está em perigo Cadê o bebê? Você está em perigo Cadê o bebê? Alguém me ajuda Pelo amor de Deus Passa aqui embaixo Eu vou te ajudar Vem cá Vem cá Vem cá Segura em mim Segura em mim Vou segurar Ah, não Alguém ajuda o meu filho, boneca Será que ela conseguiu? Ai, caramba, caramba Parece que ela conseguiu Filho Ai, papai Ela me salvou, papai Sobe aqui, boneca Sobe aqui, boneca Segura aqui, boneca Segura aqui, boneca Ai, peraí Ai, papai A boneca é brilha Mas ela me salvou Pronto, pronto Salvei o seu bebê, senhor Sonic Cadê você? Estou aqui embaixo Vem cá Ai, caramba, filho Graças a Deus, filho Pronto, solta da minha saia Solta da minha saia, garotinho Papai, graças a Deus Papai, ela me salvou E agora eu estou feliz Parabéns, boneca Você conseguiu nadar Está feliz por isso? Ai, sim Só que agora estou cansada E quero pegar o bronze Ai, caramba Filho, você quer ir no médico, filho? Ai, papai Eu não sei Eu estou com um pouquinho de epilepsia Ai, tá bom Vamos no médico E vamos deixar a boneca em paz Tchau, boneca Vem, filho Ai, caramba, meu sentido aranha Apitou pra cá Deve ter alguém em apuros Boneca, boneca O que aconteceu aqui? Você salvou o bebê Sonic? Sim, eu salvei o bebê Sonic E eles foram embora Muito obrigada Você me ensinou a nadar cachorrinho Você conseguiu, boneca Você nadou Aham, nadei muito bem E salvei aquela criança Eu sou a nova salva-vidas Uhul Parabéns, boneca Agora você não é mais uma vilã Galera, eu estou muito feliz Porque a boneca conseguiu aprender a nadar E ela já salvou o bebê Sonic Logo de quebra Tamo junto Espero que vocês tenham curtido essa brincadeira Se vocês curtiram Deixe seu joinha Se inscreve no canal do Big Games Porque tem muito vídeo legal Até a próxima E tchau Tchau